Música Fomos até outra ilha, gente, foi muito legal, a gente viu o Nemo, viu todos os peixes de água salgada, foi maravilhoso, a gente pegou a estrela na mão. Foi muito show, gente, mais de uma hora, foi uma delícia, uma delícia, uma delícia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Música Olá pessoal, bom, vocês podem perceber que eu tô bem diferente, né, do vídeo que vocês estão vendo já queimado. Sim, a minha viagem foi ano passado, já faz um ano, e eu comecei a editar agora, e ficou meio que sem terminar, então por isso que eu tô fazendo este vídeo, para terminar o vídeo da viagem de Okinawa. Então, gente, depois a última noite nós fomos jantar, no dia seguinte era o último dia, o nosso voo seria depois do almoço, mais ou menos, então a gente ficou por ali mesmo, a gente foi em alguns shoppings, na verdade o último dia foi mais para comprar o Miyagi. O que seria o Miyagi? O Miyagi é os presentinhos, as lembrancinhas que você compra para as pessoas que são mais próximas, né, e que você falou que você vai para o canal, então você tem que comprar uma lembrancinha para essa pessoa que você falou. Então, foi esse dia, esse dia foi o dia que a gente separou para estar fazendo as nossas comprinhas, fomos no supermercado, bom, no supermercado, gente, eu não achei nada assim barato, barato, não. Não, não achei barato, mas é porque eu acho que era Naha, a cidade principal, onde tem o aeroporto, então as coisas são bem carinhas por lá, é o mesmo preço daqui do Japão em Tóquio, então eu procurei, na verdade, coisas assim que fossem realmente típicas de lá, né. Bom, número 1, para levar de lembrancinha, que eu quero estar deixando essa dica para vocês, e é muito, 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 muito gostoso, gente, é o bolo de banana, gente, que vem numa caixa assim amarela, tem em qualquer supermercado de Okinawa tem, é um bolo que vem numa caixa, e é um bolo de banana, gente, que é uma delícia, esta foto aqui. Eu comprei, sim, este bolo de banana, olha, ficou por entre 700, eu não me lembro, na verdade, mas eu creio que era mais ou menos 700 ien, alguma coisa assim, não era tão barato, mas é uma lembrança que, tipo, muito gostosa, típica de lá, e é muito bom, gente, o bolo de banana, vale a pena. Então é isso aí, gente, espero que vocês tenham gostado dos vídeos, se você gostou, compartilhe com seus amigos que estão pensando em ir para Okinawa, e é isso aí, tem mais fotos no meu Facebook, mais fotos no Instagram também, sobre as viagens de Okinawa, qualquer coisa, se vocês quiserem perguntar, pergunte, e deixe seu recadinho aqui embaixo. Muito obrigada pelo carinho, um beijo, e até mais!